As Árvores Mamão do sol pelas folhas e pela terra Também bebem água, cantam no vento E recebem a chuva de galhos abertos As que dão frutas e as que dão frutos As de copa larga e as que habitam esquinos As que jovem depois da chuva As cabeludas, as mais jovens mudas As que jovem depois da chuva As cabeludas, as mais jovens mudas As árvores ficam paradas Uma a uma enfileiradas Na alameda Crescem pra cima como as pessoas Mas nunca se deitam Céu, aceitam Crescem como as pessoas Mas não são soltas nos passos São maiores Mas ocupam menos espaço Árvore da vida Árvore da vida Perdão pelo coração que eu desenhei Você com o nome do meu amor Árvore da vida Árvore da vida Árvore querida Perdão pelo coração que eu desenhei Você com o nome do meu amor As árvores são fáceis de achar Ficam plantadas no chão As árvores são fáceis de achar As árvores são fáceis de achar Ficam plantadas no chão Perdão pelo coração que eu desenhei Você com o nome do meu amor Árvore da vida As árvores são fáceis de achar Ficam plantadas no chão Perdão pelo coração que eu desenhei Você com o nome do meu amor Árvore da vida Te beijando pelo coração que eu desenhei Você com o nome do meu amor 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 Você com o nome do meu amor